Galera, me mandaram um link de uma pessoa que eu fiquei feliz demais em receber, que é o Monstrimo, um cara que só joga de timo no bronze com uma build exótica. E ele é bronze na Flex, bronze no solo do, e a última temporada que foi que eu analisei ele, ele ainda era bronze e permaneceu lá, beleza? Ele tem 619 de maestria, conferi no outro site que dá 6.900.000 de maestria. Mas calma lá, eu vou te mostrar o tanto que esse timo dele é exótico. Portugueses, você vai estar conseguindo aqui, galera, 15% de desconto pra estudar na Alura. E você deve estar se perguntando do porquê que a Alura é pra você. Você vai navegar a sua carreira, galera, estudando quando, aonde quiser. Os estudos estão disponíveis 24 horas por dia, pode estar estudando pelo seu PC ou pelo celular. Aprofunde-se de vez sobre tudo que é tecnológico, o conteúdo imersivo, né, galera? Que você vai fazer parte de uma comunidade que é apaixonada por tudo que é digital, que é ali que rola o Network. Mergulhe na comunidade Alura e são mais de 1.486 cursos, galera. Dentre esses aí, você escolhe. Vai estar podendo transformar sua carreira aí sobre programação e todos esses aqui. Front-end, data science, inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre o Skynet? Tem que se informar, galera, e ficar de olho. DevOps, UX design, mobile, inovação e gestão. E formações com conteúdo do mercado de trabalho para expandir o seu conhecimento em diversas áreas, galera. Temos lá, formação iniciante de programação, de stream, jogos e iOS. Basicamente, é a galera que desenvolve um aplicativo Android, um aplicativo iOS. Faz todo o moncho no design de um site pra ele estar funcionando. Então, quem quiser conhecer, vai com a Alura, beleza? Com preços aí que cabem no seu bolso, galera. Plano Plus, R$92,00 por mês, com acesso a todos os cursos. Alura Challenge, Alura Case e o certificado. E no Plano Pro, você vai ter acesso a tudo. Além da Alura e PowerEdge Batchet GPT, que é a inteligência artificial da Alura, que vai estar podendo te atender. E o Alura Língua, que você vai estudar inglês em cursos de dev. Matricule-se já na Alura. Marquim Kim é esse cara. Mano, você não consegue olhar pra tela, não? Sem querer ser ignorante. O nome dele é Monstrimo. Tá no bronze, 6.9 milhões de maestria. E o que eu acho exótico, olhando os perfis dele aqui, é que ele só joga com o campeão, que dá esse Move Speed, sem precisar da bota. Você já vai tomar esse spoiler. Repara que ele joga de Timo e MF, pelo que eu olhei no perfil. O Timo tem Move Speed no W. E o cara só usa Spell de Move Speed. Fantasma e Curar. E já reparei, galera, que a runa que ele faz é PTA, podendo amplificar mais ainda os seus danos no auto-ataque nos inimigos. E a primeira compra foi diferente, hein, mano? O cara tem espada longa e uma pote? Ele faz uma espécie de economia? Olha isso, ele guardou 100 de gold na bag, véi. Não tem TP pra voltar pra lenda, ele quer que se lasque. E o Mordecaiser sabe que ele tá invisível aqui, né? Você viu? Então, o que ele já faz nesse nível 1, galera? Olha onde ele fica posicionado quietinho. Ele meio que traça esse X do mapa. Já vai pegando quem joga de Timo. Espera o Mordecaiser aparecer pra assim ele ativar a passiva e chuchar outro ataque no cara. Repara. Mas primeiro o minion. Segundo. E já dá dano no cara. Mano, olha a imposição de ritmo que ele já mostrou só nesse nível 1. Já gostei de ver esse ritmo nele, mano. Perdendo todos os farms? Cara, você tá sendo ignorante falando às vezes que ele tá perdendo todos os farms, véi? Porque eu já cansei de falar que lá no ferro barra bronze não é igual no raielo que é 10 de farm por minuto, não, mano. Aqui, meu parceiro, é 5 de farm por minuto. Repara que ele tá com 6. E tá chuchando o tempo. E deixa eu voltar um pouco aqui, véi, porque eu acho que eu tô na brisa. Olha o mapa, galera. Olha o que tá acontecendo na partida do Monstrimo. A gente tem um Mastery e fez um path de head. Correu pro blue dele e tá indo direto no head do cara. E o Mastery, véi, tá enfrentando um Alrick que fez um path de blue, sapo, gancou bot e morreu. Vamos ver. Vamos voltar. O que que esse cara pensou, véi? Ele fez o blue, fez o sapo e ligou o W. Ele tem Q e W upado. O Fucin tá farejando, ele tá ganhando move speed, ele ainda usa o W. Pra quê? Ele quer matar o Drake. Ó, vamos ver. Flash. Cara, sem palavras pro Dr. Charles, véi. O pô nível 3, usa a cura. Vamos ver se eles vão se encontrar agora. Olha o Alrick, que bonitinho. Depois de ter morrido no bot, foi farmar a jungle dele embaixo, no lobo. E tá achando que vai ter algo up no topside. E tem uma galinha, né? Pelo menos a galinha ele vai pegar, coitado. Enquanto isso, o Alrick quer conferir os seus golem pra ver se vai tá up. Ele anda durinho. O olho dele brilha. Ele fica mais rápido, mas é em outra direção. O Monstrimo tá andando no rio como quem não quer nada, mas o Alrick farejou. O Monstrimo suspeita. Viu ele. Entra na bust. Vai dar de cara. Já usou a wardzinha. E ele vai chuchar dando nele. Cara. Cara, tipo... Antes de a gente ver a sequência da jogada. Imagina esse aqui ser o seu jungle, hein, véi. O Dr. Charles. Ah, Marquinhos. Charles do Vokov, não sei o quê. Cara, é o Dr. Charles. 2PF Gunk Dive Flash no bot. Do nada, depois ele confere todos os campos dele que já tinha sido pego. Ele entra nessa moita e morre pro Monstrimo. E Monstrimo agora, com todo o seu move speed, ativou o W. Que ele upou uma vez só e tá focando mais a passiva do E. Usou fantasma com fantasma do Mastery e curar pra dar move speed. Será que eles matam a rato galáctico? Não. Ele só flashou. Vai embora. Feliz da vida. Pelo menos tá com a vida. Ei! Ô, ô. Olha o passinho do Monstrimo. Script ou o moleque é brabo? Vou até dar no Slow Motion. Se liga, se liga. Ó. O cara virou. Vapo. Ele... Ô! Só fez um... God, hein, mano? Ele devolveu o dano, véi. Muito bom. Já vou passar pano pra ele. Primeiramente, ele não é Script. Eu conheço o Monstrimo. Beleza? Ele só joga com spell de move speed. Por isso que ele vai de fantasma e curar. Ele simplesmente começou de espada longa. Comprou no Recall um tomo amplificador. E comprou agora uma espada GPC. O que que esse cara vai buildar, mano? Tá com 125 de AD ali e 21 de AP. Pra dar aquela mescladinha do time. O que que esse cara vai buildar? Guinso. Não sei se é Guinso first item não. Vamos ver, né? Monstrimo encontra. Encontrou a brecha. O Ard no mato pra encontrar o inimigo que eu já falei que eu peguei a visão dele. Acertou todas as skills de dano aqui. O Mordecais certinho. Não tem as spells de move speed. Porém, ele tem um W. Beleza, hein, mano? O Monstrimo achou que ia matar o cara no Poison. Até ia. Só que ele tinha cura pra usar. Bem safezinho o Monstrimo querendo dar B ali, hein, mano? Vamos ver. Hum, mas ele burlou a visão da Ward. Pode querer pegar esse Mordecais a qualquer momento. Eu acho que se ele for agora, ele mata. Ele vai. Põe o Mordecais. Teve o W, mas nem deu tempo de usar, véi. Olha, assim fica fácil, seu Monstrimo, irmão. Fica fácil. Solado, mano. Seja menos ignorante que esse absorve apenas. É o que eu tô fazendo, Mikael. Monstrimo, põe a pressão. Dá uma cagada. Repara os pixels do Cocô, hein, mano? Deixa eu ver. Um Cocô nesse mato do Cozinho. Aqui na beirada. E esse na meio da Lene. Será que os Minions pisa nesse do meio da Lene, galera? Eu tô achando que como é o Monstrimo, ele tem esse cálculo aonde os Minions não pisa, tá ligado? Vamos deixar puxar o Wave pra ver os Minions vermelho, véi. Talvez eu ache que esse primeiro Minion pisa, hein, galera? Primeiro Cocô. Segundo Cocô. O Minion pisou na beiradinha. E olha isso. Limpou um pouquinho a Wave. E olha onde... Cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos observar mais esse cara que acha que é Charles. O tal do Dr. Charles. Imagina você ser um Warwick. Você acabou de fazer o seu Head. E você ainda tem pra farmar galinha e golem. Mas simplesmente você decide dar um Invade. Não tendo pressão top e tendo pressão mid, né? Pressão mid, pelo menos, ele tem. Mas vamos ver quem chega primeiro. Um Talon ou um Vhager? Enquanto isso, o Goku tava fazendo no Blue. O Dr. Charles nem percebeu, nem conferiu o mato. Já vai querer fazer o sapo do cara. Quando é fé, o Talon já tá pulando os muros. E olha como ele vai, o Dr. Charles. Quem pode chegar ali é o Dr. Tim. O Monstrimo. O Xerim mesmo. Ligou o E. Tomou o Fur. Tem a Ute. Usou, mas não morreu. Não sei o que ele fez. Vhager chegou pra cobrar. Goku tomou a Ultimate do Mordekaiser. O Monstrimo chegou pra resolver o recado. Usou o Curar no nada. No nada. Volta. Será que o Monstrimo aqui pensou que esse Curar dele ia chegar no Master Yi dentro da Ute do Mordekaiser? Ou ele usou pro Move Speed? Ele chega primeiro o Cocô. É pro Move Speed, galera. Mas ele acionou os dois ao mesmo tempo. Tanto o Fantasma quanto o Curar junto. E aí? Foi o dedo magro? Foi o dedo gordo? Apertando dois botões ao mesmo tempo? Ou faz parte do plano pra itemizar ainda mais o seu Move Speed que foi pra 539? E aí? Eu não sei. Monstrimo, responda. Galera, digita nos comentários. Foi o dedo gordo? Foi pra cima. Monstrimo pegou o abate. Talon voltou pra morrer. E ele ainda com o seu Move Speed continuando pra cima do Mordeka. Colocando ele pra correr. Com o Rabinho entre as pernas. Mordekaiser acaba virando nele. Mas chega o Goku pra completar. Meio que não precisou. Monstrimo ainda manda um joinha. E, guys, a próxima compra dele, véi, foi com cetro vampírico e capa de agilidade. E já vejo que na tela dele tem um Dr. Char desligando o E e indo reto mais uma vez. Fazer o quê? Gankar? Fazer o quê? Coisas boas? Fazer merda, irmão. Que esse cara só fez merda o jogo inteiro. E quer apostar quanto que ele vai fazer mais uma. Espero que ele cale minha boca. Cara, simplesmente, Dr. Charlles, você é horroroso. Monstrimo tranquilo, só soprou. Olha lá. Olha ele aqui, cara. Olha ele aqui. Você acha que eu tô fazendo essa análise em vão? Olha ele aqui, irmão. Ele só ligou a labareta. Deixou o cara sem poder dar alto ataque. A wave do Monstrimo tá ruim. E ele fica parado ali por um tempo. Por quê, cara? E ele caiu? Faz parte do plano ficar invisível aqui, esperar o Mordekaiser bater na torre e ele matar? Será que não é interessante ele fazer um cocô aqui antes? E ele permanece. Eu acho que é isso que ele quer fazer. Ele finge que deu recal. Mas agora ele volta. Curou um pouco a vida no head. Tomou todo o combo do rato. Olha o flash do rato pra cima do Monstrimo. Acha que vai pegar. Tem o kite do Monstrimo. Vai correndo um pouco pra cima. Ele pode estar morrendo a qualquer momento. Mas o kite vai acontecendo. Neutralizado. Não precisava do Monstrimo fazer isso, galera. Acho que essa situação do Monstrimo é ele provando que ele é gente como a gente. Como eu. Como você. Como seus pais. Como a galera que tá aí presente. Porque ele também erra, galera. E às vezes não sabe a hora de ir base. Pelo menos o Shiba foi lá e cobrou. E o Dr. Charles acha que vai fazer algo aqui. Vamos ver? Vai pra base. Vai pra base, mano. Muito ruim, viu, velho? Muito ruim esse Dr. Charles. Eu vou pegar no pé dele. Com ele eu vou ser ignorante. Vocês liberam? Tô permitido? E galera, Monstrimo simplesmente fez o item que eu falei mesmo. Sedenta. E ele fez algo, galera, que... Eu tô... Eu pirei que tem alguém no bronze fazendo isso que ele acabou de fazer. Eu tô pirando, velho. O Talon gancou top. Defendeu. Matou o Mordecaiser. Como você pode ver o bastão dele. Ele tá aqui. O Talon foi, teve que puxar mais uma wave. E o Monstrimo nem foi igual um trouxa lá pro top e coçar algo. Ele foi pro mid pegar a wave do mid. Olha isso. Monstrimo chega. Pega um pouquinho da wave. Não, Monstrimo. Um pouquinho? Acabei de te elogiar, Monstrimo. Galera, não vamos ser ignorantes. Se às vezes o Monstrimo não apareceu nessa wave, é porque talvez ele não queria ser traqueado. E eu acredito que ele deve querer fazer alguns cocôs pelo mapa. Vamos observar? Vamos observar. Primeiro cocô nesse mato da banana. Pra quem não sabe, ele é familiarizado com esse nome. Mais um aqui. Vamos ver se pá. Foi visto dessa vez, mas ele quer ir no Veigar. Viu que pode deixar o Veigar em apuros. O Blitz pode acabar fechando. Será que o Blitz tem esse grab? Monstrimo brinca. Vai pra lá. Vai pra cá. Chega o Blitz. Tomou todo o dano. Tem que tomar cuidado do Monstrimo. Agora fica fácil o abate. Olha o ultimate com todo combo. Olha o ultimate do Shen. Olha o grab do Blitz. Errando. Mas matou no Poison. Monstrimo. Talvez acho que ele não esperava que a saúde do Shen pudesse salvar, tá ligado? A saúde do Shen foi certeira, mano. Certeira. E simplesmente agora, galera, depois de pegar a Sedenta, ele ainda tá com aquela capa de agilidade. Será que ele comprou a capa de agilidade antes? Pensando que a Sedenta ainda faz com esse item. Colocou pressão o Mordekaiser. Olha quem tá fazendo caca lá no bot mais uma vez. Doutor Chardes. Olha isso, véi. Olha isso, mano. Nem é querendo pegar no pé desse cara, véi. Mas aonde ele vai dar merda? É o toque de Midas ao contrário. É o toque de merda. Doutor Chardes. Ultimate do Mordekaiser no Monstrimo. Ele vai correndinho. Ele tem as suas spells que vai acabar voltando. Ele não sabe pra onde vai. Usou o fantasma e o curar junto. Conseguiu dar aquele olé no rato. O Mastery tá fazendo as armas, mas não quer ajudar o Monstrimo. O Monstrimo pede ajuda. Ele tem o Move Speed pra se sair sozinho mesmo nessa. E gostei do olé dele, hein, mano? Doutor Chardes, mais uma vez. Nível 7 contra nível 9. Acha que é uma boa ideia invadir o Mastery. O Mastery não tem smite e o Doutor Chardes tem. Eu acho que ele pode roubar e meter o pé. Porque o Talon tá por perto. Vamos ver? Smiteou. Usou o E pra tirar o Mastery. Mas acabou morrendo pro Talon. O cara já tá valendo 100 de gold. Que loucura ter um Django desse no seu time, véi. Que loucura, sério. E o Rato Galáctica acabou pagando a conta ainda. Morrendo por culpa do Warwick. É aquilo que eu já falei e vou reforçar mais uma vez, véi. Não seja igual esse Doutor Chardes. Não é querendo ser ignorante. Não seja. Mas às vezes você não querer criar jogadas. Não fazer um invade sem pensar. Você vai tá fodendo o seu time. Às vezes é melhor você tá farmando e fazendo os objetivos. Doutor Chardes tem golem, galinha, lobo, sapo up. Mas ele quer ir lá pegar o Blue do Mastery. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Olha a build dele ainda, véi. Olha a build desse cara, véi. Dessa hora que ele rushou corta cura por causa de quem, véi? Por causa do W do Mastery? Não é possível, véi. Que ela é isso? Spec Bronze 4. E a gente tá vendo o jogo do Monstrimo. Que tem 6.9 milhões de maestria de Teemo. Pô, Marquinhos. Por que você tá assistindo ele? Cara, tamo querendo aprender com os melhores. Ele é um dos que mais tem maestria de Teemo no mundo. Nós temos que pegar essa visão, né? E sedenta pro Teemo, mano. E essa sedenta dele achei ousada, tá? Olha o Shudizem que ele ganha. Telou, o cara vai dar merda. Monstrimo a qualquer momento. Pode tá dando a win no rato. Ele vai. Ele usa. Ele vai dando todo o auto-attaquizinho. Ele ainda não usou o W, mas ele usa o seu cocô. Mas vai dar um zone. Deu um zone que o rato galáctico não quis nem passar pelo cocô. E pode acabar morrendo por conta disso. Ward na bust mais uma vez. Não tem outra Ward. Acaba tomando esse ultimate. Desvia de toda uma skill do Mordekaiser e vai pra cima. O fantasma tá voltando. O Kurai vai ter a qualquer momento. Mas dá 1v1. Troca franca. Parece que ele perde. Coitado. Coitado. Ele tem sedenta, crítica e tomo. O Mordekaiser tem que ir lá e bota anel e um livro. E conseguiu matar Monstrimo, mano. É, Monstrimo. Acho que aí você tem que tomar cuidado. Precisava ter as spells up. Mas se o talão matar, tá suave. Matou. Muito bem. O segundo item do Monstrimo é Furacão de Hunan. É um item que dá move speed, crítico, velocidade de ataque. E vai dar hit em 3 progétil. Interessante. Dragão acontecendo do Dr. Charles. Tem visão o time do Monstrimo. Eles suspeitam. O Veiger ia pôr a Ward atrás da montanha. Mas acabou pôndo no próprio pitch. Pra ter a seguridade. Ultimate da MF. Perfeita. Perfeita. Flash da MF. Pra comemorar. Juntamente com o Fantasma. Pra buscar o Trevor. Será que busca? Decidiu não buscar. E vamos lá, véi. Você é um Alrick, galera. Tá ligado? Contra Timo. Contra Talon. Contra Mastery. Contra MF Blitz. E o seu primeiro item. O Dr. Charles fez. Simplesmente foi Serra e Espada. Kimio Punk. Um item que foi tão útil pra ele até agora. Que é a cura inimiga reduzida que ele obteve. Foi 4. E a regeneração reduzida foi 14. Beleza? Vamos nessa. Pingou em vermelho o Alrick em cima do Monstrimo. Ele deve tá vendo o farejado dele. Monstrimo suspeitando. Decidiu ficar invisível. Mas agora se mexeu. Pode ser um pego pro Dr. Olha o ultimate dele horroroso. Ficou todo paradinho agora. Ultimate do Talon. Garantido abate na mão do Monstrimo. Cara, sério. Não quero ficar repetitivo e nem ser ignorante, véi. Mas que o Alrick ceboso, véi. Olha ele bonitinho. Ele suspeita. Ele espera os inimigos. Ele fica na tramóia. E o Drake acaba encontrando o Rato Galáctico. O Rato Galáctico também encontra. Mas aí tem a ultimate do Rato. O Drake flacha. Flacha não que flacha. É o Rato. O Drake até que tá tranquilo. Não apanhou direito. Chega Dr. Charles. Erra a ultimate com o grab do Drake. Ficou até interessante. Pode lurar pro Cocô. Tem o curar do Monstrimo. E toma o alto ataque. Dr. Charles mais uma vez. O ceboso morrendo. O Rato vai correndo. Com o rabinho entre as pernas. Monstrimo com todo o seu move speed. Vai. Matando só no alto ataque. Puxa o Wave. Chegou mais uma vez o Trevor. O Trevor não para. Acabando acertando a tarde. Tem todo um bloqueio do W dele. Mas o Monstrimo não para de dar o seu do ataque. Vai correndo pra poder lurar para o Cocô. Vai correndo pra lurar para o Cocô. Mas ele vai lhe pra cima. Vai continuar batendo. Tem que tomar cuidado agora. O Cocô ia assanecer. Ele tem o Bide. Tem a MF. Ele tem o povo. Ele é o Monstrimo. Mais um abate garantido. E o Trevor também vai pra base. É um quadra kill não oficial. Parece que foi dois double kill. É isso mesmo, Brasil? 13x3 barra 2. Monstrimo. 600 de gold. E ele quer mais. Em vez de bater na T2. Só poder levar a T2. Ele ficou um pouco paradinho. Pra poder esperar mais alguns dos inimigos. Mais uma vez ali no mid. Doutor Charly sendo pego. Tem todo o combo do Veiger. Chega o Talon completando. Nossa, velho. Essa ultimate. Você quer na cara? Quer na mão ou no pé? Olha essa ultimate da MF, mano. A queima roupa mesmo, velho. Esse aqui estragou o velório, velho. Presta atenção. X-Purple. Girl, XX. Toma. 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 Estragou o velório do Auric, coitado. Olha o exaust do Yasuo. Flash da MF pra poder sair. Ultimate do rato. Talvez o Monstrimo tá em maus bocados. Da última vez ele acabou sendo solado, mas ele põe todos os cocôs. Morre facilmente. Caramba, velho. O Merdecais tomou uma facilidade pra matar o Monstrimo. E acabou de pegar mil de gold. Vamos ver se é o suficiente. Chega o Talon. Erra o Taucho. Shen mais uma vez. Yasuo quase morre. Barreira no final. Só pra debochar. Puxa a wave e fica tranquilo. E o Talon não para de pingar na MF. Goku. Tem a GA. Tem o sonho. Tem o mundo. Ele tá com olhos apenas para o Yasuo. Ele fica olhando o Yasuo. Ele acabou o seu ultimate nesse tempo. Flash ultimate do Dr. Chiles. Mas acabou sendo gravado pelo Drake. Vai acabar morrendo para o Goku mais uma vez. O Venger matou a MF. Ultimate. Ultimate do Venger. Acabou com toda brincadeira. Pode estar dentro de A para os últimos do Monstrimo. O Goku pode acabar morrendo. Vai matar. Não matou o Yasuo a DC. Morreu. Puxei. E eles querem ir Barron. Barron aos 26 minutos do Bronze. Marquinho. Tá um pouco mudada essa história. No Ferro eu sei que é aos 40 minutos que eles decidem Barron. Porém no Bronze eu vi que é aos 26 minutos. Depois de um vacilo do time do Monstrimo. E o Monstrimo suspeita. Juntamente com o Drake. Ele vai para cima para poder fazer toda essa contenção. Chegou o Monstrimo usando o seu cocôzinho. Ele pode estar fazendo esse milagre. Chega Drake. Toma o Stand do Vega. Juntamente com o Monstrimo que já tomou o Qezil. Tomou. Puxão. Talon chega. No Slow Mocha com todo como. Pode acabar levando. Pelo menos o jogador vai levar o Yasuo. Vai levar mais um. Quem sa? Quem sa? Sai. Sai. Crepe do Drake. Vai acabar morrendo também Marquinhos. Mas ligou o W. Vai saindo correndo. Porém ele tem uma skill que dá Slow nele mesmo. O Slow chega. Dr. Charles chega muito rápido. Procou a botinha. O Blitz faz de tudo para correr. Toma. Caiu. MF chega. Mas toma o puxão. Tenta matar. Mas não chega. Goku. Ligou o ultimate. Vai. Sai. No pistolo. Veiga. MF vai querer ir atrás. Ela não para. Ela tá gostando. Tô ficando. Só um pouco sem saíba. Mas o Dr. Charles acaba sendo encontrado no meio do caminho. Horrroso. Semoso. Vai conseguir morrer mais uma vez. Não é possível. X-Propo vai acabar correndo. Vai morrer mais uma vez. O Goku chega pra poder fazer. Seconde. São. Abra. Mas chega correndo. Usou o Qezil. Dr. Charles também usa o Qezil. Vai poder garantir o abate. Apenas o outro ataque. Agora o Goku pega esse abate. Tirando o barro de dois jogadores. Marquinho. Preciso dar uma respirada. Tô ficando todo. Tô passando mal. Mas já vi o item ali do Goku. Preciso tomar uma água. Vamos que vamos. Olha lá. Monstrimo vai com o Drake. Juntamente com o Goku. Ultimate por Ultimate. Vai acabar encontrando o bom Piquinho. A fé que agora vai ser o E ligado do Dr. Charles. Vai ter o Baizizil. Vai ter o levantada do bulitão. Pega o abate Drake. Sem querer. O top. Tá caindo. A MF usa uma baita Ultimate. Que leva um jogador. Quase consegue defender o Inibidor. Inibidor cai. Monstrimo não tá ligando pra nada. Ele continua o Soul Punch. Volta o Talon com o Drake. Pode acabar matando o Yasu a descer. Ficou parado. Tem a Ultimate do Shane. Ele vai sair o Dio. Ele caiu. Sai daí Yasu. Caiu. Mas olha o Drake. O Talon pode acabar podendo ajudando. Mas acaba levando mais um. O Masternion quer fazer dragão. Monstrimo quer levar até dois. Ele levou. E ele continua. Mas ele pode tomar GG Brasil. Mantém o seu Punch. Tá batendo na T3. O Talon não para de pingar o Masternion. A base vai caindo. Mais uma torre do Inibidor. Enquanto isso o Monstrimo pelo menos a parte do bot tá devolvendo. Pode tá usando os Cocô a qualquer momento pra poder tá lidando com o Dr. Charizard. Ele fica com pouco medo. Mas não precisa. Acabou caindo de novo o Iassu. O Monstrimo bate parado mesmo. O Warwick usa o Smite no Minion. Acabou chegando o Wenger. Usou o Flash. Estuziu. Vai ter o Qzinho. Não. Acertou o Qzinho. O Monstrimo liga o W. Fantasma. E corre. Mas ele decide ficar parado. E o que que tá acontecendo? Monstrimo passou a Triget. O Cheio suspeitou. God. Ghost. O Mãe de Ná. Que que foi isso do Trevor? Suspeito. Diga-se de passagem. Suspeita. Bom. Monstrimo tá de rei. Acabou de fechar ela. E esse tomo que ele comprou desde o early game. Acredito que agora pode ser guiço. Curioso. Pra ver a full build do Monstrimo nessa partida. Drake reconhece quem que é o carry da partida. Acabou usando o juramento do cavaleiro no Monstrimo. E tá decidindo andar de mão dada com ele. Decide dar recal agora pra defender a base. Será que já tem ouro pra comprar o item? Vamos ver. Opa! Opa! Pera que eu não tinha reparado. O Rex God falou que o tomo. Sim. O livro que o time comprou desde o early game. Ele comprou pra deixar de ser ignorante. Tudo agora faz sentido. Sua garganta vai pro caralho, Marquinhos. Cuidado. Lá ele. Bela ward do Goku. Tá sendo suspeitado. Porém, mais uma vez o Trevor passa essa trick. Erra esse tout. Tenta virar o grab ali do Drake e do Veiger. Acabou ficando por isso mesmo. Mas o Goku tá tranquilo. Ele tem mais uma ressurreição. Lembra da terceira que eu acabei falando. Acabou de ter ela agora. X-Boy Porgão. Tá sendo pego pelo Warwick. Horroroso! O Toshiles não consegue matar ninguém. Triple kill do Goku. Terceira ressurreição dele. Fazendo jus ao Goku do Dragon Ball Z. Evolution? Talvez. Monstrimo vai pra cima do rato. Acaba tomando esse ultimate e ficando do mini perto dele. Ele tem que tomar um pouco de cuidado. Ele acaba botando o cocô. Ele bota o cocô. Mas o Mordekaz não consegue sair. Toma outro cocô. É cocô que você quer? Será que o cocô fica no submundo? O cocô fica no mundo normal? Ligou o fantasma! Com coragem junto ao mesmo tempo que é o plano do Monstrimo. Ele pode ligar o W. Também tá tendo 600 de move speed. Vai dando esse alto ataque. Fica parado. Bate nos minions de deboche. Pega a kill com tranquilidade. E foi batendo nos minions pra poder acelerar a wave. Então ele já sabendo que ia matar o cara. Acelerou o punch da wave. Vai usar o baron que o seu time conseguiu obter. E é isso mesmo. Novinha. Mais uma vez esse cano camuflado. E o quinto item que ele fechou realmente, galera. É guiço. O que será o sexto? Trevor mais uma vez acabou suspeitando. Vai pra cima da out-out sozinho. E vai morrer! Tá na Disney Trevor! Todo outro ataque do Monstrimo mais uma vez. Vai pegando esse abate. Já agiliza mais uma vez o punch. Ele pode tá dando GG agora. Olha lá no mid enquanto isso. E a CDC acaba sendo pego pelo Goku! Não! Teve a quarta ressurreição, galera. Parece que é só na terceira mesmo. Porém, Monstrimo vai batendo na torre. Ignora os minions. Vai acabando cair nesse teleporte. Não caiu. Vai poder puxar nessa wave. E quiçá dá um GG. Acaba saindo. Corre daí, Monstrimo! Dr. Chines! Mais uma vez! Desesperado! Usou um flash horroroso. Ele é ceboso mesmo. Ele não tem o povo. Mas o Monstrimo tem. Todo alto ataque mata o Ulrich. E vai acabar morrendo. Mas acabou levando o Veigar também. Pedrinho, bora! Já tem até salve do Monstrimo, galera. Capitão Monstrimo do comando. Bom, vai fazer o Red se spam por meu. Podendo compartilhar esse buff para toda a sua equipe. Monstrimo chega. Bip-bip na rua. Abre o portão. Sai da frente. Sai! Monstrimo tá todo um buto. Tá com a sua almazinha. Tá com o ancião. Vai acabar batendo aqui agora no Veigar. Vai ter a peidada, mas não teve. Teve as olhas. Agora ele mata mais uma vez. Que barulho é esse no bits? Podendo usar o LL. O Xei tá batendo parado. O time batendo parado. Não. Usou um quebra-passos ainda. Vai bater no Nexus. E foi GG. Close game. Quase fui ignorante com o rapaz que mandou esses bits aí. Mas ele não vai cortar a minha brisa. E acabamos de ver aqui, galera. Monstrimo 6.9 milhões de maestria jogando com o seu time no bronze. Provando ser o verdadeiro campeão. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like e comenta abaixo qual é a próxima pessoa que o QZ tem que analisar. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.